Olá, eu sou o Bruno Brandão, especialista em tecnologia da empresa CAD, e hoje eu venho trazer para você um vídeo muito interessante. Muitas pessoas me perguntam, tem dúvida, principalmente na hora de comprar um equipamento, qual é a diferença de um motor de passo e um motor servo motor. Tenho aqui na minha mão um motor de passo e um motor servo. Vocês podem observar que o tamanho é semelhante, etc, mas há uma diferença tecnológica considerável entre eles e eu vou explicar para vocês qual é essa diferença. Em primeiro lugar, eu vou explicar para vocês como funciona um motor de passo. Dentro do motor de passo, existem várias bobinas, vamos imaginar que só tenha quatro, fazendo uma cruz. Quando você energiza um conjunto de bobina, o eixo vai em direção àquelas bobinas. Quando você energiza do outro lado das outras bobinas, o eixo gira e ele vai andando de passo em passo. Por isso, motor de passo. Então, é muito mais fácil você controlar eletronicamente um motor de passo, porque você só informa para ele quantos passos você quer que ele ande. A cada passo, ele vai andar um determinado número de graus. Você sabendo quanto ele andou, você não precisa ter nenhuma informação de volta eletrônica. A placa-mãe não precisa saber quanto ele realmente andou. Quando você dá a informação, ande 500 passos, ele vai simplesmente gerar o número de graus equivalente a 500 passos. Por isso, eletronicamente, é mais barato construir um controle de motor de passo. Consequentemente, normalmente, os equipamentos com motor de passo são mais baratos. motor servo ou servo motor. A concepção interna do motor servo é bem diferente do motor de passo. Ele basicamente tem uma bobina única, onde você energiza numa direção, ela gira para um lado e energiza na outra direção, ela gira para o outro lado. Mas com isso, a eletrônica dele é bem mais complexa. Por quê? Você não sabe quantas voltas ele deu. Ele não anda de passo em passo. Você simplesmente não tem ideia quanto o eixo girou. Então, por isso, você tem que criar uma eletrônica adicional, que é isso aqui, ó. O sensor do encoder. Aqui dentro tem um disquinho e esse disquinho tem vários tracinhos. O sensor vai lendo cada tracinho. Andou um tracinho, você sabe quanto ele andou. Andou outro tracinho, sabe que ele andou outro tracinho. Só que isso é caro eletronicamente, porque você tem que mandar o comando, esperar a resposta do sensor, processar essa informação para saber o quanto a máquina andou. E isso é uma coisa que não é tão trivial eletronicamente falando. E é por isso que normalmente os sistemas com motores servos são mais caros. Agora eu vou falar um pouco de cada motor, suas características e qual é o melhor e em que é melhor, para a gente chegar à conclusão, por exemplo, numa máquina de recorte, numa potter de recorte, qual é o melhor motor a ser utilizado e tudo mais. Em primeiro lugar, há uma grande lenda e uma lenda falsa, uma lenda errada. Muitas pessoas falam que o motor servo é mais preciso do que o motor de passo. Isso não é verdade. Está longe da realidade. O motor de passo, ele tem a possibilidade de ser muito mais preciso do que o motor servo. Para você ter ideia, um motor de passo normalmente ele gira em média 1,8 graus por cada passo, sendo que o driver que controla o motor de passo, ele possibilita em segmentar esse passo em até 32 mil vezes. Ou seja, o nível de precisão que o motor de passo atinge é provavelmente muito superior ao que um servo motor pode atingir. Por que o servo motor não consegue atingir tamanha precisão? Porque ele tem uma limitação física. Qual é essa limitação? O disco do encoder. O disco do encoder tem tracinhos impressos nele. Por mais que você tenha uma impressora de alta resolução ou alguma forma de gravar esses tracinhos no disco do encoder, ele não consegue ficar tão próximo um do outro a ponto de eu dividir 32 mil vezes entre um e outro. Então é falso acreditar que o motor servo é mais preciso do que o motor de passo. Não é. No entanto, numa aplicação simples como o plotter de recorte, a precisão do motor de passo e do motor servo são muito mais suficiente, muito mais do que suficiente para esse tipo de trabalho. Não precisa se preocupar se um ou outro é mais preciso. Os dois vão te entregar a mesma precisão. Não vai fazer nenhuma diferença para esse tipo de aplicação. Ah, mas Bruno, eu sempre ouvi a vida toda que servo motor é mais preciso e etc e tal. Existe uma diferença muito importante entre o motor de passo e o motor servo em relação à precisão. E não é a precisão em si, e sim o que se chama de repetibilidade. Sim, o motor servo ele tem uma repetibilidade muito mais precisa do que o motor de passo. Ué, Bruno, então não entendi. Você fala que um é mais preciso, mas o outro tem uma repetibilidade maior? Sim, é muito simples. Imagine que você está andando na praia e finca duas bandeiras com 40 passos de distância. O motor de passo, você vai vendar os olhos, mandar a pessoa andar 40 passos até que ela tente chegar perto da bandeira. Mas ela não sabe no final se ela realmente chegou ou não na bandeira. O motor servo, ele não é cego porque tem a comunicação entre a placa-mã e o sensor o tempo inteiro. O comando do motor servo seria fazer uma analogia do tipo, você finca a bandeira a 40 passos de distância, mas você não avisa exatamente quantos passos você vai dar. Você vai falar simplesmente ande até encostar naquela bandeira. É essa a diferença. Então, se eu vendar uma pessoa, mandar ela andar 40 passos pra frente, 40 pra trás, umas 50 vezes, ela vai nessa ida e nessa volta terminar um pouco errado essa distância. Ela não vai terminar exatamente no ponto que ela começou. Já a pessoa que está só olhando a bandeira, ela vai encostar na bandeira 40 vezes indo e voltando e no final ela vai estar encostada na bandeira, porque ela está enxergando a bandeira, ela está vendo. É essa a grande diferença da repetibilidade. Então, não confunda a precisão do movimento com a capacidade de repetibilidade. É muito diferente. E isso, numa pota de recorte, faz diferença, porque a pota de recorte, ela está toda hora avançando pra frente, pra trás, pra frente, pra trás e numa dessas, se você tem muitos avanços, passos muito longos pra frente e pra trás, a chance no final dela não terminar no mesmo ponto é considerável. Outro ponto. Qual motor é mais rápido? Motor de passo ou motor servo? Essa resposta é bem objetiva. Normalmente, os motores servo tem capacidade de atingir velocidades maiores, ok? Então, não é que ele seja muito mais rápido, mas realmente ele tem uma facilidade maior, porque ele não precisa ficar alternando as bobinas, como o motor de passo faz. Ele simplesmente energiza uma bobina única e isso é um facilitador de atingir maiores velocidades. Então, quer dizer que o motor servo, ele é mais veloz? Sim. E quer dizer que numa pota de recorte, eu vou ter uma máquina mais rápida? Sim. Você vai ter uma máquina mais rápida com o motor servo. No entanto, não é a velocidade final que é o mais importante no motor servo. E sim, sua capacidade de aceleração. Ah, como assim? Imagine que você tem um carro. Um carro comum e um carro de Fórmula 1. Você pede pros dois acelerarem o mais rápido possível até chegar a 100 km por hora. No final, os dois vão estar a 100 km por hora, mas o carro de Fórmula 1 fez isso, chegou a 100 km por hora em 1, 2 segundos, talvez 3, e o carro de passeio chegou em 10, 15 segundos, na velocidade final de 100 km por hora. E isso é muito importante, porque uma máquina, uma pota de recorte, por exemplo, ela está toda hora acelerando e desacelerando, indo para frente e para trás, para frente e para trás, para esquerda e para direita. Então, toda hora você tem inversão do sentido do movimento, você acelera, desacelera. Então, independente da velocidade final que você colocou na sua pota de recorte, a aceleração vai ser muito mais importante, muito mais vantajosa em termos de velocidade do que em si a velocidade final. Só que tem um outro ponto numa pota de recorte que faz a aceleração ser tão importante. Quando você está recortando um adesivo vinil, por exemplo, a lâmina, o fato dela acelerar mais rápido, faz o corte ficar melhor na hora de depilar. Por quê? É que nem você estivesse cortando um adesivo com estilete na mão. Se você passa o adesivo devagar, o corte às vezes não corta direito, ele fica grudado. Agora, se você pegar o estilete, passar ele muito rápido pelo adesivo, só a chance de ter um corte perfeito, fácil de depilar, é muito maior. Então, além da velocidade do corte, você tem uma real qualidade no corte diferenciada. Você consegue, na hora de depilar, que é o maior trabalho de uma pota de recorte, depilar com muito mais facilidade. Esse, para mim, é o ponto chave, é o ponto crucial da principal diferença de uma pota de recorte de motor de passo e de uma pota de recorte com motor servo. Para mim, vale muito a pena essa diferença. Outro ponto que não tem a mesma relevância para todo mundo, mas é um ponto importante, é o nível de ruído. O motor de passo, ele tem um nível de ruído bem maior do que o servo motor. Então, para quem se incomoda com barulho, está em um lugar, em um ambiente residencial e, às vezes, não pode ter um ruído muito alto, etc., a máquina de motor servo realmente é mais silenciosa. É um detalhe para alguns, para outros tem uma relevância bem maior, mas é um ponto que também diferencia um do outro. Bruno, então, de forma definitiva, qual é a melhor plotter? O que é melhor? Motor de passo ou motor servo? Essa resposta também é muito simples e objetiva. Não há dúvida que, em um equipamento de plotter de recorte, o motor servo é superior, é a melhor opção. No entanto, isso vai agregar um pequeno diferencial de valor. O motor servo sempre vai ser um valor um pouco maior do que o motor de passo. Ambas as máquinas vão ser ótimas, vão ser precisas, vão te entregar um corte de ótima qualidade. Mas, se você tiver a disponibilidade financeira, que puder optar, sempre opte pelo motor servo. É um grande equipamento, é uma grande solução. a escolha fica a seu critério.